Agora, isso quer dizer que eu não sou capaz de olhar alguma coisa? Claro que eu sou capaz, porque eu sou sério. Então, veja, os homicídios, eu disse 57 mil, estão caindo. 15 anos que eu reclamava e que o PSDB e o PT não fizeram. O que foi? Pegou as cabeças das facções criminosas que vieram do Sudeste para o Nordeste, Comando Vermelho, PCC, etc., e transferiu para presídios federais e isolou a comunicação. Eu vou mentir, como faz um petista fanado, de que ele não acertou a mão? Nesse assunto aí tem um lado bom. Por exemplo, a taxa de juros que o governo paga é a menor da história. Opa, que vergonha. A esquerda passa 30 anos no poder entre Fernando Henrique, Lula e Dilma, e quem vem pagar a menor taxa de juros para os bancos é o Bolsonaro.